Uma pergunta, la caça, la caça típica que é a Cersa, como é? A que parte se teria? Antigamente não havia caçadores com espingarda, então já havam... Não, não é la caça das espingardas, la caça. Ah, la caça, la caça, la caça. La caça era de pedras, e depois das telhas não havia placa nem nada. E no inverno, quando nevava, aquela neve finica entrava pelo meio de las... La neve buraqueira, entrava pelo meio de las... E que partes teniam a caça normalmente? É, cozinha e quartos. E a maior parte das casas, não sei se vos lembram, que eram as vacas em baixo e a casa em cima, que era para tornar a casa mais caliente. E só tínhamos um quarto para quantas camas? Ah, bom, sim. E então os animais estavam em baixo. O que se chamava este espaço? La loja. La loja. Que era que se calçava mais caliente. A pux para arriba. E as pessoas, quando saíam de casa, deixavam a porta a vir. Assim, sim, sim. Arrimavam a porta, como era? Não, 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 não a fechavam. Não, não a fechavam. E quando se fechava com a chave? La chave ficava ali num buraco qualquer. Num buraco. Era pechar ou fechar? Fechar. Podia-lhe dar a volta ou ficava só com o trinco? Fechava. Mas é que era fechava. E a noite por dentro, deixava-se aberto? Por dentro e que as fechava? Fechava, fechava, sim. Não era uma trinca. Uma tranca. Dava só uma volta e um buraco na parede e na pedra e encostava só para o telhado e ficava trancada. Normalmente as pessoas deixavam as portas abertas. Ah, sim. As portas abertas. Eu ainda hoje costumo. E a mente aberta. Mas já não ia como antigamente. Não, já não ia como antigamente. Já não. E outra. Quando se rasgavam as calças ou uma camisa... E que se rasgava? E que se rasgava? E que se rasgava? E que se rasgava? E botava-se um remendo? E botava-se um remendo. E como era isso? Era um cacho de panho parecido com aqueles. Não tinha que ser outro. Pois? E depois cogeia-se. Lesteia-se no inverno, nos palheiros, quando fazia menos frio, juntava uns 4 ou 5 tias e aproveitava-lhe o inverno para tratar destas coisas. Remandar-lhe a roupa, fazer-lhes miotes, de lhana, remandar-lhe as meias. E uns pares, eu ainda fiz muitos pares para as pauliteiras. E a filar, e filavam, muito, também. E outros para as pauliteiras. Para cocer, como que se cocia? Com agulha. Com agulha e com filo parecido ao panho. Iam a comprar-lhe as carretas ao filho e a lá. E andavam na moda naquele tempo. Que agora também andam com as calças remandadas. Pois. Agora andam com as rotas. Agora andam as rotas. São mais caras. É verdade. Os tempos de mudoro. Ele sim. Ah, e andam remandadas ao meu tio? Ah, eu já não. Ah, eu sim, Rosa. Um instante, as petalhas remandadas. Então não fazeu-te. Ele diz que sim. Ah, bom. Ele também não quer-me. Eu não. Vai dar. E na mesa, quando se ponia a comida, como era? Que coisa se ponia? Poni-se um prato. Uma travessa. Uma travessa. E os garfos. E comíamos todos de alha. De alha. E comíamos todos pela mesma jarra. Pela mesma jarra, sim. La cacharra. Pela jarra. Não haver pratos. Ou caldo. Ou os que comer de la terrina todos. Ou numa malga. Ou numa malga. É. Era mais numa malga. Na terrina era mais na... Na chegada. Na chegada. Na matância. Agora, de resto, era numa maldita. É verdade. E... Aqui que você disse, aquilo que pomos no café para que não estiver tão amarga... Açúcar. Açúcar. E... No alcalo, por exemplo... O chal. 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 O chama? O chama. O chal. O chal. No al absoluto. Não a torradica com o junto. O chal. Ai... Também. Não digas isso. Que é tão bom. Que são tão bons. O médico não deve ser com ela. Eles não devem falar.